O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes foi inaugurado exatamente no dia 13 de abril. Foi uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, com a determinação do Prefeito Arthur Neto, com a iniciativa privada. O hospital foi inaugurado em quatro dias, e exatamente no dia 13 de abril, quando estávamos no mês de muitos casos confirmados, muitas pessoas precisando de ajuda aqui em Manaus, o hospital foi inaugurado. Eu acho que o hospital cumpriu a sua missão no momento mais difícil da pandemia do Covid-19 aqui na cidade de Manaus. Foi um momento muito difícil, eu acho que foi um marco realmente histórico aqui, e o atendimento que foi feito, uma estrutura muito grande, um hospital de excelência, de primeira qualidade, montado de forma muito rápida, mas que atendeu mais de 615 pessoas que saíram daqui curadas desse vírus tão difícil, tão poderoso. Então, ele cumpriu uma missão importante. O Zé Ladô, a enfermeira, o médico, todos tratam a gente com respeito, como se fosse da família deles. Eu só tenho que agradecer. Bom, agora nós vamos trabalhar na parte de higienização dos ambientes, né, que foram utilizados como hospital, bem como voltar as escolas, as estruturas, para o padrão original para ser atendido uma escola, né. Então, vamos reorganizar novamente para atender o que foi delineado, desenhado para ser uma escola de excelência. Obrigado.